Rotação dano, rapaziada. Saber, rotação dano, fi. Confiei. Estilo que a Natalia faz. Mesmo estilo. Devo? Leal, vale a pena? Sim. Novo Fire Emerson? Cara, achei razoável. Podia ser melhor? Podia. Mas tá melhor que tava. Principalmente a passiva dele. Vamos ver, vamos ver. 9.200 na vitória. Eu quero ver então se é minha aposta. Ó, tão apostando mais alto. Aí sim, aí sim. Bora, rapaziada. Vamos ajudar o Vini a fazer aqui. Esse aqui é o Red, né? O Blue, na verdade. Tá, acho que os caras já foram lá. A gente briga ali não, hein? Tá, beleza. Bora, bora. Dormir em rotação. Aqui, ó. Mata, mata, mata. Boa. Boa, boa, boa. Tá bom. Eu sou rotação. Ah, só que... Nossa, a Bia vai dar dosada. Nossa, a Bia acho que deu uma dose. Só que a Natália também é rotação. Não, a Natália não fez bota. Não fez... Botinha de rotação. Tá suave. Tá, a gente briga a tartaruga, hein? Aí, passando mal, a Natália, cara. Flechou. Pra acertar o Kassar, vim. Ah, puxei. Eu morri pra quê? Ah, pra Matilda, será? Talvez eu tenha morrido pra Matilda, né? Talvez eu tenha morrido pra Matilda. Vou acampar aquele ouro lá. Já tem essa, cara. O Vini tem que vir mais junto, cara. Senão vai dar muito ruim. Senão vai dar muito ruim, cara. A Lunog já tá forte. A Lunog já tá forte, né? Tá 4-1. Harry tá 3-0. Mas a gente tem que andar junto. Dano muito mole. E eu não sei se eu dou IK naquele... Eu dou IK não, né? Não sei se o meu ADC dá IK. Mata a tropa. Nossa, o ADC dando negativo. Vixe, mano. O famoso Cloud com o Glamour de Sup. É o famoso. O famoso é o famoso. Cara, se fosse uma Laila, uma Laila matava. Agora o ADC não matou, né? Você vai fechar a caçadora, mas dano muito baixo. Muito baixo o dano. Tô sem ult. Nossa, ainda bem que a Natalya silenciou eu e não silenciou o Harley. Nossa, o Harley morreu. Tomou a espingarda. Cara, o Harley que pegou essa aqui, uuuh. Vou tirar aqui em cima da Natalya. Não tem nem briga aqui. Não tem nem briga aqui. Só que não tem nem briga. Tem que esperar mais. O Harley acho que pegou com o Kake maçã, né? Ele bateu o Kassar, talvez. Tá, sete mares feitas. A gente vai de dano bruto imediatamente. Vamos lá de base lá. Vamos só abrir, segura. Beleza, acho que dá pra levar, hein? Não, a Bia tá aqui ainda. Como vai dar pra agivar ela? Tirou meia barra. Ah, a Natalya aqui foi revelada do nada logo do meu VAR. Deixa eu tentar ir lá com o Vini agora. Ó, a Luz a gente não mata. A Rubia não tem dano. Só se eu for o Gigante com o Vini. F, o Minion, o Troll, o Minion, o Minion, não. Tá, briga nossa, briga nossa. Nice, nice, ok. A Artaruga tá quietinha. A Rubia vai ficar só suave também com aquele Aulus lá, né? Tá lá no bot novamente. Cláudio morreu. Pode brigar. Tá, eu dei K na menina, né? Dei K na menina, vamos ver. Boa noite. E aí, Carol, boa noite. Boa noite. Boa noite. Saia do meu caminho. Nossa. Agancou o top. E faze Lorde? Ataquem o Lorde. Tá, beleza. Os cara foi top. Vi que os cara foi top. Vá, pô. Ah, nada por aqui. Eu vou da B. Da B, a gente vai top. A gente pode ir top agora. E essa capa aí. Virei meio infânico. Tomou. Tomou o Vapo. Chefe. Ok. Vai tentar matar o Harley, eu acho. Boa, boa, Vini. Chegou nice. Seu time destruiu uma, tô. O Lorde lá dando GG já. O Lorde dando GG, rapaziada. Vamos ver, minha ult já vai carregar. Calma, calma. Que alguém aqui vai morrer, calma. Só esperar. Combo do Glória, rapaziada. Mano, não tem como fugir disso, velho. Ai, ai. Não tem como fugir, cara. Pô, meu ping tá ficando vermelho do nada. Posso fazer um pouco de call down, né? Calvino já tirou um lá. Quase morreu. Ele matou a... Não. Ah, tá. Beleza, matou. Dá pra finalizar agora. Dá pra finalizar agora. Tá, entrei. A gente tirou o ADC, mas não valeu a pena, não. Vai ter que atacar o Lorde quando... Nice, o Lonox. O Lonox jogou bem, hein? Aqui. A gente vai, Lorde. Ninguém quis pegar o Hedge, né? Não vou desperdiçar, assim, um Hedge. Nossa, não já tá? Mano, quem eu pegar vai morrer. É isso. Vixe Maria. Beleza, vira um tanque não é mato, ele falou. Ah, ninguém veio, cara. Mas... Ah, mano. A Nathalie vai ficar aqui, mano. Se ela usar Ultimate. Ela vai ficar invisível. Só que... Quando ela ficar invisível, ela vai se auto-revelar, né? Porque se ela tá queimando... Praticamente é isso. Ah, não bateu eliminar, cara. Não bateu. O Fiber meu aqui tá rápido, hein, cara. Que isso. Pegar essa Nathalie agora. Não bateu, cara. Nossa. E aí E aí já saiu viu o Natal já tá do outro lado lá vindo até lá no mid E aí Corre, corre. Ah, tem um Red aqui, ó. Depois é Lord GG. Pera, química de base. Tá, vamos fazer o Lord, jogar tranquilinho, calmo. Vamos fazer o Lord. Cadê o tempo corrida? É, o tempo corrida. Seu time destruiu uma torre. Ataquem o Lord. Sem som de medo. Então, primeiro, revela a Natalya assim, ou fica calmo? Nossa. Nossa, sumiu. Tem que ficar próximo do Harley. Beleza, matamos. Vamos ver, vamos ver, tropa. Dale, dale, dale. Foi, foi, foi. Aliado, eliminado. Rule. Aqui a dano revela a Natalya, exatamente. Só que a queimação vai fazer a Natalya ficar sendo revelada, mesmo se ela tentar o Zaude. GG. Aí, rapazgada. O Saber Rotação, cara, funcionou. Acabei achando bastante a Nat ali. A Nat também ficava meio assim de iniciar pra assistir um Saber. E, cara, deu bom. Saber Rotação, então, aí funcionou. Funcionou esse rolê. Causei 53k de dano, né, de Saber Rotação. Ah, se você pensar bem ali, o ADC causou 39k. GG. GG. Amém.